Eu sou vaqueiro novinho, sou vaqueiro do sertão Pode mandar boi que eu vou dar rumba a noite Eu sou vaqueiro novinho, sou vaqueiro do sertão Pode mandar boi que eu vou... Tu é guitarrista, né? Tu conheço tudo, mano A vaquejada começou, chamou uma tristeira E o corramando o menor boi que vai ser faixa de primeira Eu vou vaqueiro falando, agora é minha vez Só porque não viu o meu puro sangue inglês Arquibancada três, vaqueirinhas viram Sou vaqueiro novinho, desimado meu cavalo Eu sou vaqueiro novinho, sou vaqueiro do sertão Pode mandar boi que eu vou derruba a noite Eu sou vaqueiro novinho, sou vaqueiro do sertão Pode mandar boi que eu vou derruba no chão Sou vaqueiro do sertão Manda e manda a boquinha Vou derrubar no chão Vai Certo de melhorar E é cartouço de vaquejada lá em Teresinha Vaquejada começou Chama uma pouco bom vaquejada Quero ver que vai ser poxa de primeira Quem gosta é roupa de luz Agora é minha vez Só porque não vi o meu pôr no sangue E manda a treza Queria ser Sou vaqueiro do vinho E entrou na bicha Em cima do meu cavalo derrubando Eu sou vaqueiro do vinho Pode mandar a boquinha Vou derrubar no chão Pode mandar a boquinha Eu sou vaqueiro do vinho E manda a boquinha Eu vou derrubar no chão Pode mandar a boi Pode mandar a boquinha Eu vou derrubar no chão Abraço forteiro e manda a boi Banda descer a boiá Você é tudo melhor Você é tudo melhor Ajuda o vaqueiro Tudo melhor Eu sou vaqueiro do vinho Eu sou vaqueiro do vinho Eu sou vaqueiro do vinho Pode mandar a boi que eu vou derrubar no chão Eu sou vaqueiro do vinho Eu sou vaqueiro do vinho Sou vaqueiro do sertão Pode mandar a boi que eu vou dar Eu vou dar o chão